Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Cruzeiro e Coritiba! É a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, vamos com o Cruzeiro, que vem de vitória fora de casa, 1x0 contra o Vasco. O Cruzeiro que é o 9º colocado com 21 pontos, está a 3 pontos do G6, encarando a equipe do Coritiba, 18º colocado com 10 pontos. O Coritiba está a 3 pontos do Bahia, primeiro time fora do Z4, precisa vencer, está numa reação positiva, duas vitórias consecutivas. E bora para esse jogado, vamos ver quem vai se dar bem por aqui, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários quem você acha que ganha essa partida. E é isso aí pessoal, e o Cruzeiro já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida. Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, lembrando que hoje teremos 6 jogos. Na Série A do Campeonato Brasileiro, também alguns jogos da Série B, Brasileirão aí chegando quase no final do primeiro turno, já na metade, hein, se o seu time está ali em cima ou ali embaixo na tabela, já tem que começar a ficar esperto. O Coritiba está aí numa reação, o Cruzeiro... O Cruzeiro não chegou a nenhum momento, né, brigar ali contra o rebaixamento, ficar próximo do Z4. Está ali no meio da tabela, ganha uma, perde outra, e a torcida com certeza quer que o time suba, busca uma vaga aí na próxima Libertadores. Vamos ver essa jogada aqui pela direita, Wesley, segurou, tocou atrás, bela bola, Felipe bateu para o gol, para fora! Passou muito perto, o Felipe Machado, o homem do gol, na vitória do Cruzeiro no último jogo. Uma boa finalização. 15 minutos, por enquanto, 0x0, e o Coritiba sai jogando lá pela direita. Diogo, ele segura, devolve atrás, Kusevich, lançou na meia, pode ser... Olha, quase se enrola por ali, o André conseguiu arrumar a casa. Lançamento lá na frente, sobe Marlo, Ramiro, tocou para Neto Moura, vem descendo bem a equipe do Cruzeiro, Wesley, recebeu, segurou, tem a marcação em cima, ele pisa na bola, dá um giro, devolve aqui na direita para o William Furtado. Tem a marcação em cima, deu tapa na meia, Wesley, tentou limpar ali a marcação, Wesley segurou, protegeu, tem movimentação ali na grande área, tentou para ali o cruzamento, a bola chega no Machado, vem trabalhando bem o Cruzeiro, Neto Moura, abriu, linda jogada, chegou no Marlo, na esquerda, tem Henrique pedindo cruzamento, da cabeçada para o gol, gol, no Cruzeiro, para fazer o primeiro da partida, a jogada bem trabalhada, de pé em pé, cruzamento lá da esquerda, o Bruno Rodrigues deu uma cabeçada ali meio, uma casquinha, acabou encobrindo o goleiro, é a equipe do Cruzeiro saindo na frente, fazendo o primeiro por aqui. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, Rodrigo M18, você tem Cruzeiro 1, Coritiba 0, é, vamos ver a postura do coxa que vai ter que correr atrás do prejuízo, hein. Olha a pressão nessa saída de bola, Diogo Batista recebe e adianta lá na frente, Aleph Manga girou bem, vem acelerando lá pela direita, chega firme por ali, Castan, fez a interceptação, mas é esse canteio. É o Coritiba que vem em busca da reação. Marcelino Moreno lá pela direita, mandou na medida, Rafael corta por ali, Jamerson tentou o chute fora da área, Moreno sobe lá em cima, Bruno Rodrigues ganhou bem essa bola, Henrique Dourado já acionou o Wesley, e acelera pra cima da marcação, deixou pra trás o Wesley, vai bater pro gol! Gol! No Cruzeiro! Pra fazer o segundo no contra-ataque! A jogada começou com um corte, lá da defesa o Henrique achou o Wesley, e aí na velocidade, não deu pra defesa, o goleirão ficou ali meio na dúvida, e a batida do Wesley pro fundo do gol! E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, Rodrigo M18, você tem Cruzeiro 2, Coritiba 0. É, o Coxa vai se complicando nesse primeiro tempo, Cruzeiro conseguindo aí achar o seu gol, e a falta marcada, falta ali do Henrique Dourado, vem com o Cevich na cobrança, ele lança lá na frente, Aleph Mangan, ajeitou, não deu ali pra sequência do Zé Roberto, e a vitragem aponta, final de primeiro tempo, por enquanto, Cruzeiro 2, Coritiba 0. E é isso aí pessoal, e o Coritiba já saiu jogando, vamos lá, segundo tempo, é o Coritiba que vem pra cima, precisa buscar essa reação, time que encaixou duas vitórias nas últimas rodadas, venceu o Goiás fora de casa por 2x1, e o América em casa por 3x1, conseguindo aí 6 pontos, saí da lanterna do Campeonato Brasileiro, começou essa rodada aí a 3 pontos, do primeiro time fora do Z4, Marcelino girou, tocou, bela bola na esquerda pra Robson, Robson toca a marcação em cima, procura ali algum espaço, tocou na meia, Bianchi ajeitou pra Marcelino Moreno, trabalha bem o Coxa, procura ali espaço, mas o Zé Roberto dominou, limpou, bateu pro gol, gol, no Coritiba, na tranquilidade, no trabalho de bola, ela chegou do Zé Roberto, que só tirou do Rafael, é o Coxa descontando, o zagueirão também, o meu zagueiro, é pra cortar a bola, zagueiro, ficou ali olhando, e o Zé Roberto limpou a marcação, e bateu pro fundo do gol, e é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, o Dream 18, você tem, Cruzeiro 2, Coritiba 1, e agora, é meus amigos, agora, o Coxa vem, em busca do empate, o Cruzeiro, tem que ver a postura do Cruzeiro, se vai, se agarrar nesse 2x1, ou vai pra cima, em busca do terceiro gol, olha o Aleph Manga, tocou na meia, Zé Roberto, na movimentação, Marcelino Moreno, trabalha bem a bola, a equipe do Coritiba, Aleph Manga, aqui pela direita, aí o Aleph Manga, dormiu né, ficou dormindo ali, estava em posição irregular, pedimento marcado, para a equipe, do Coritiba, vem Marlon, na cobrança, lança lá na frente, vamos ver quem sobe, melhor para Henrique Dourado, ele agita ali para Machado, Machado segurou, abriu aqui para Castan, na linha defensiva, preferia abrir aqui na esquerda, vem descendo o Cruzeiro, Bruno Rodrigues, ele que fez o primeiro gol da partida, para colocar o Cruzeiro na frente, chega firme para ali, a marcação intercepta bem, e quando desce, desce com velocidade, olha o Coritiba chegando, o passe do Aleph Manga, foi melhor ali para o corte da defesa, Castan segurou, tocou para Marlon, e vem aí trabalhando de pé em pé, a equipe, olha essa dividida mais forte, melhor para a equipe do Cruzeiro, Machado, adiantou na frente, bela troca de passes, olha o Cruzeiro, para Wesley, cara a cara, e empolgou, bateu para o gol, gol, do Cruzeiro, para fazer o terceiro, e garantir os três pontos, a jogada bem trabalhada aqui pela meia, a zaga do Coxa, ficou ali, pelo caminho, olha o Wesley, o Wesley está demais, fez dois gols, muito bem, o camisa 11 do Cruzeiro, e é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, o Dream M18, você tem Cruzeiro 3, Curitiba 1, e agora, é agora, com essa diferença, Curitiba precisa já, dois gols rápidos aí, né, o tempo está bem, está bem, no finalzinho da partida, a leve manga, segurou, tocou para Bianchi, bela bola para Moreno, pode ser agora, ele segura, protege, achou Zé Roberto, que girou, bateu para o gol, gol, no Curitiba, para descontar e acreditar, tem a Crescimos, tem ainda, uma última chance, a zaga do Cruzeiro, está perdida ali, com o Zé Roberto, ele girou bem, e aí o chute forte, sem chances para o Rafael, e é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, o Dream M18, você tem Cruzeiro 3, Curitiba 2, e olha, a última chance é do Coxa, a última chance é do Coxa, que vem avançando, a Lefmanga dividiu, ficou ali pedindo falta, arbitragem, manda seguir o lance, pressiona por ali, a marcação, e final de partida, Cruzeiro 3, Curitiba 2, of course,